Música Namastê Agora a gente vai falar sobre as leis da física do Ayurveda No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a importância das gunas em relação a Vata Pitikapa Agora a gente vai complementar o nosso ensino médio de Ayurveda No sentido de que por um lado a interação química das coisas o Ayurveda estuda a partir das gunas Por exemplo, o nosso mundo ocidental ele pensa em fórmula Se é dois carbonos, não sei quanto, hidrogênio etc e tal A nossa química ocidental, a nossa medicina ocidental pensa muito no 2D Pensando como que aquela fórmula é Do ponto de vista do Ayurveda, a estrutura molecular dela, como que aquela fórmula está organizada no 3D Desempenha relações muito diferentes da mesma forma que uma chave A questão da forma, da geometria da molécula faz com que ela tenha uma ação diferente no nosso corpo Isso é um papo ainda meio viajandão do ponto de vista da nossa medicina convencional Mas, para além desse aspecto que é o estudo das gunas e da química do Ayurveda Vamos colocar assim, a gente tem um outro estudo que é o estudo das leis da física do Ayurveda Entre aspas, por favor Que é dos Panchamahabutas Então, no Ayurveda, você entender cinco princípios fundamentais da existência física material Que é traduzido como, sei que ele é menos, mas vá lá A paciência Esses cinco princípios fundamentais ajudam a gente a perceber Como uma matéria existe no mundo material E a partir desse, digamos assim, dessa ideia meio viajandona e estratosférica A gente consegue, por exemplo, ver como que a unha da pessoa está um pouco quebradiça E isso significa ter a caixa demais dentro daquela que é traduzida como éter Espaço, o que seja Mas a gente aprofunda bastante esse tema No Ashwini, no capítulo 1, no capítulo 2 também bastante Na ideia de mostrar um Ayurveda muito prático, operacional e efetivo Quando você entende a essência da coisa Você consegue se adaptar a diferentes modelos de manifestação daquilo Por exemplo, aqui a gente mora num lugar que tem um surf muito perto Que é um tipo de surf, de pranchão E num outro lugar, que é aqui perto também, que tem outro tipo de surf, que é de pranchinha Por mais que seja surf, se você não sabe a essência do feeling da onda Você meio que só consegue fazer uma coisa, digamos, de uma maneira meio robotizada E o objetivo da gente estudar esses princípios fundamentais da matéria De uma maneira muito mais rica e deslumbrante É ajudar a gente a saber o que eu vou comer hoje de manhã Qual a atividade física que eu vou fazer hoje Que horas eu vou sentar para estudar Porque a todo instante esses cinco grandes princípios Eles estão permeando a nossa vida E na medida em que a gente consegue enxergar eles A gente consegue se afinar, se harmonizar com o pulso O ritmo rítmico da... do que é o adequado para fazer agora Então agora o adequado é gravar o próximo vídeo Namastê Música Música